Espera da capa-feira 342 para chocar o motor de sal, o aeroporto da corda é pronta. Tchere Papacê, Rádio Abraão de Sint. Final 34912, Papacá, Tchere Renato. Vento 0110, grão 7, nós já aporte para o solo. Reportado. Vento 0112, Papacá, Tchere Renato. Aparecente, aporte livrando o eixo decolagem. Aparecente, aporte livrando doplo, aporte livrando, aporte livrando, aporte procurando o kit. Capacá, Tchere Renato. Aparecente, aporte livrando o eixo decolagem. A camisa ter ev öyleji. Aparecente, apаете livrando a ciclo de poluína. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL